O amor é tão bonito O tempo e a distância já não contam Se penso em você pra variar Esteja sempre perto e prometo muito sempre te amar O amor é tão bonito e tão fácil de entender Quando eu te vejo Já fiz muitas canções e até um livro Pra você olhar pra mim O tempo e a distância já não contam Se penso em você pra variar Esteja sempre perto e prometo muito sempre te amar Eu tenho repassado a minha vida E só tenho que agradecer Tanta coisa boa recebida E a cada dia mais vejo chegar E se ponho tudo na balança Algo já me chama a atenção Reencontrar você foi um presente Que ganhou meu coração O amor é tão bonito e tão fácil de entender Quando eu te vejo Já fiz muitas canções e até um livro Pra você olhar pra mim O tempo e a distância já não contam Se penso em você pra variar Se penso em você pra variar Esteja sempre perto e prometo muito sempre te amar Eu tenho repassado a minha vida Eu tenho repassado a minha vida E só tenho que agradecer Tanta coisa boa recebida E a cada dia mais vejo chegar E se ponho tudo na balança Algo já me chama a atenção Reencontrar você foi um presente Que ganhou meu coração Obrigado, obrigado, valeu pessoal Muito bom